Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar da modalmais. O resultado foi super tranquilo, a análise está saindo antes justamente porque a gente vê uma derretida contínua do preço que eu não vejo qualquer racional ali que explique isso. A operação é uma fintech incipiente ainda, está bem no começo ali, se você for pensar o espaço que ela tem para crescimento, mas assim, evoluindo e a gente vai ver isso à medida que a gente vê o resultado. A operação ali, principalmente, a operação opera ótima, mas principalmente com uma plataforma de investimento e com o banco digital, está primariamente vinculado ao investimento de pessoa física, agora com evolução para um ecossistema. Esse justamente aí que a gente vê na tela, eu coloco aí na tela justamente para dar uma ideia de para onde eles estão expandindo, a questão de geração de conteúdo e por aí vai. Essa mandala aí na tela dando uma ideia geral ali do que a gente pode entender como partes relevantes da operação. Não tem muito para explorar, o foco aqui é na evolução de longo prazo, pelo menos pelos próximos períodos, o que não significa dizer que o resultado estupidamente positivo não ajuda, passa uma tranquilidade aí para a gente e garante justamente a operação positiva até a maturação que deve levar um tempo mais considerável. O crescimento continua extremamente forte, claramente estou muito satisfeito com o andamento e o resultado. O preço do ativo derretendo com o pânico do mercado, eu novamente volto a reforçar, não vejo qualquer racional para que isso esteja acontecendo. Então a operação vem fazendo movimentos aí para ampliar a abrangência, a gente vê aí na tela as últimas medidas mais vinculadas aí a novas evoluções, a Morningstar ali que produz Research e por aí vai, é bem positivo. Então para quem quiser dar o pause aí, a boa execução é vista ali claramente durante o do Deligence, a gente vê um crescimento agressivo em praticamente todas as contas, tá? Começando com o Asset Under Custody, que tem um crescimento ali, né? Os ativos sob custódia, que tem um crescimento ali de 87,7% e on-year, basicamente, ridiculamente absurdo o crescimento, tá? A base de clientes cadastrados e ativos também com um crescimento muito robusto, 36,5% e 36,9% respectivamente, então crescendo aí mais ou menos na mesma proporção, tá? Atingindo ali de clientes ativos aproximadamente 440 mil, o que é bem interessante para uma operação que ainda está em um estágio aí que eu vejo, pelo menos, como embrionário, justamente evoluindo positivamente no direcionamento muito bom. A composição da Receita Bruta tem melhoria na diversificação e on-year, mesmo que aconteceu no primeiro trimestre de 2021, porque a gente compara com outro ano, né, onde a empresa ainda estava mais incipiente ainda, tá? Além de forte crescimento aí de 87,9%, a abertura de cada uma dessas partes a gente vê na sequência, primeiramente a abertura do Retail Flow, tá? Para o Pause, para quem quiser um pouco mais de informação, perde o lugar ali de mais relevante na Receita Bruta, que agora passa a ser do Retail Portfolio, tá? Que vem justamente na sequência, com crescimento ali de 174,2% e on-year, um crescimento muito, muito robusto, agressivo, tá? Mais do que robusto e agressivo, eu sei que vocês gostam da palavra agressivo, aqui não é paulatinamente a questão, tá? Representando ali 31% da Receita Bruta, que é justamente agora o fator mais relevante da Receita Bruta sozinho. O mercado de capitais e mesa institucional, com crescimento ainda mais impressionante, tá? Mais informações aí na tela para o Pause, trocentas vezes o crescimento verso o período anterior, dá para considerar também, né? Que a base anterior era consideravelmente mais fraca, então assim, não é levar isso como estamos crescendo exponencialmente até a lua, mas assim, é algo bem positivo, tá? No mínimo aí uma solidificação dessas mesas, tá? Todo esse crescimento acompanhado de uma redução nos custos, como proporção da Receita Líquida, quando a gente olha aí na tela, tá? Então é basicamente um crescimento com ganho de eficiência e diluição de custos. Quando a gente fala do SG&A, o custo com vendas gerais de administrativos, aí sim tem um delta aumento ali como proporção da Receita Líquida, isso porque a gente teve um aumento da equipe, tá? Com crescimento da operação, que foi também o mesmo motivo do trimestre anterior. Mais do que isso, a gente teve aqui um forte gasto com marketing. Ambos os casos aí, partes da estratégia, e ambos serão diluídos com crescimento operacional, né? À medida que eu vou ficando mais conhecido, a despesa com marketing proporcionalmente ao que eu ganho tende a ser um delta menor. Mais do que isso, despesa com funcionário, eu vou começando a justamente conseguir fazer o uso máximo daqueles funcionários versus a quantidade de cliente que eu tenho, o resultado que eu tô recebendo. Então nada que me preocupe. Então o resultado, na melhoria agressiva da rentabilidade, quando a gente olha earning before taxes, então o lucro ali antes do tributo e lucro líquido é algo bem positivo, é um crescimento bem positivo e eu acho que vale novamente ter uma atenção especial aí com as margens tanto líquida quanto EBT atingidas, que são margens muito positivas, robustas e cada vez crescente ali, né? Bem no andamento de tirar mais suco ainda dessa fruta aqui, tá? O resultado, dispensa qualquer explicação mais profunda, não vejo por que ficar alongando aqui a análise, tá? A capacidade operacional e planejamento estratégico da operação, da empresa, dos gestores, ele é muito alinhada com a execução, tá? Então eles têm ali uma clareza óbvia do que estão fazendo e têm conseguido implementar isso com muita qualidade, tá? É alinhado aí com o contínuo desenvolvimento desse ecossistema que deve justamente trazer cross-selling e toda... deve puxar aí um maior interesse para os clientes, tá? Muito por evoluir ainda na operação que justamente me faz ver a operação ainda muito longe da maturação e por conseguinte longe de eu ter qualquer interesse em realizar esse investimento aqui, tá? A minha posição tá aí do lado, vocês podem ver que eu dobrei a posição ali, dobrei com um plus ali, né? Dobrei um pouco mais a posição em 16,05, tá? A operação aqui é basicamente um no-brainer, não vejo muito o que tem a se pensar para escolher entrar nesse ativo aqui, tá? A dispensa maior explicação, o longo prazo muito positivo e o preço extremamente deprimido nesse momento, tá? Não foi comprado mais para aumentar a posição porque o caixa está apertado e a posição aqui já era uma posição consideravelmente maior, então exige mais capital para fazer de fato ali uma diferença. Então ao invés de ficar aumentando aqui com uma quantidade que não vai ser propriamente uma referência, eu prefiro, por custo de oportunidade, operar com outras operações que têm ali um derretimento consideravelmente mais forte, um tamanho era menor comparativamente ao caso da Modal, justamente me dando ali uma... um bang for buck, uma porrada pela quantidade gasta mais forte, tá? Dúvida? Eu tô sempre no Instagram, vou vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise. Tchau, tchau. Obrigado.